Fala aqui, eu sou a Alessandra, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo aqui bizurado com vocês No vídeo de hoje, top, eu vou estar lendo aqui alguns comentários que vocês deixaram no vídeo de ontem Onde eu falei pra vocês se vale a pena ou não subir no serviço militar obrigatório Lá eu falei pra vocês a minha opinião, o que eu acho sobre isso A minha visão sobre o sistema do serviço militar obrigatório Pra quem quer ser recruta nas forças armadas Citei também alguns exemplos e tudo mais pra deixar vocês bizurado, né? Se você ainda não assistiu, volta aí no vídeo de ontem, beleza? Pra ficar bizurado também Então, hoje eu vou estar lendo aqui alguns comentários Que tiveram alguns comentários bem interessantes Então, eu vou estar lendo e respondendo também, beleza? Então, bora lá Primeiro comentário aqui é do Sérgio Chaga França Ele comentou Não querendo desmerecendo Ou não querendo desmerecer, né? Se vir como soldado é pra quem não tem oportunidade de emprego E é a oportunidade de ganhar uma grana e fazer um curso Quer ser militar? Vai e passa pra concurso da AESA, SpaceX, RIME, etc Pois há como seguir carreira militar Pois é, Sérgio, eu sempre falei isso aqui pra vocês, beleza? Inclusive, eu citei lá no vídeo de ontem Rapaziada, sempre batendo a mesma tecla Se você ver todos os vídeos aqui do canal Eu sempre falei essa mesma coisa Famoso contra C e contra V Inclusive, vou até fazer um mexan aqui, certo? Por conta de alguns problemas com o YouTube Eu tive que excluir alguns vídeos aqui do canal Porém, eu tô reupando ele no canal secundário Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá Estamos pertinho de bater a meta aí de mil inscritos Primeiro link da descrição, beleza? Vai lá ajudar o Farias pra monetizar o segundo canal também, certo? Então, mano, sempre falei isso Se você quer ser militar, na real mesmo Prática, se você tem vocação pra ser militar Estuda Esse é o caminho Porém, se você tá com algumas da necessidade que eu citei lá no vídeo de ontem, beleza? Algum dos exemplos que eu citei no vídeo de ontem Aí vale a pena você se vir como recruta, tá entendendo? Então, fica aí o biso pra vocês Segundo comentário aqui que eu quero ler é do Lucas Trovão V2 Para os guerreiros que querem entrar no mundo militar pelo alixamento militar Pelo alixamento obrigatório, né? 1. Você só vai se você tá sem trabalho ou ganha muito pouco 2. Se você quiser ser operacional pra andar de tanque, helicóptero e os caralhos 4. Você tem que estudar pra fazer concurso militar 3. Pra quem acha que vai fazer tudo que um soldado de carreira faz É você achar que vai ser igual com você Desculpe, seu lugar não é ali Eu entendi o que ele falou, ele disse que se você vai achando que você vai ser um cara Ultra Mega Blaster, pica da galáxia Ser reconhecido, considerado, ser um baita militar Entrando pelo serviço militar obrigatório Desculpa, seu lugar não é ali, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi 4. Seu único caminho pra seguir carreira no exército Pra ganhar 4, 5 mil reais, você tem que estudar Exemplo, todo ano a ESA libera mil vagas para homem e 100 para mulheres Todos os anos Tem muito concurso pra seguir a carreira no exército Tem carreira na FAB, na Força Aérea Tem carreira na Marinha e etc Então, mano, ele pagou o bizu aqui, né? Tem um exemplo aí pra quem quer receber um serviço militar obrigatório Essa é a realidade Porém, existem também os concursos militares Que eu já falei, cara Eu sempre bati nessa mesma tecla aqui pra falar pra vocês, beleza? Próximo aqui, do Guilherme Gomes Ele comentou É bizu papirar, rapaziada Papirar, pra quem não sabe, é estudar Beleza? Militar não estuda Militar papira Então ele tá pagando bizu aqui, né? O bizu pra você Uma dica boa é você estudar Bizu aí do nosso parceiro Guilherme, né? Próximo comentário aqui é do Vida Leite Ele comentou Vale a pena sim Ainda mais se é um sonho Esse mundo aqui fora não traz nada de bom Ah, faculdade? Tem um monte de gente com faculdade, sem trabalho E viver de internet tá por fora Pois é, cara É igual eu falei no vídeo de ontem, beleza? Se você não assistiu, assiste lá Cada um tem sua prioridade na sua vida Tem seu sonho Tem suas metas Tem suas conquistas E sabe o que quer? Você sabe o que você quer pra sua vida? Pronto, se você sabe Então corre atrás, beleza? Agora, se você não sabe Se você tá perdido Se você tá desempregado Se você tá precisando de um trampo Tá precisando de dinheiro Aí, cara Vai por esse caminho aí Do serviço mental obrigatório, beleza? Que todo mundo tem que passar pelo alixamento Já que você tem que passar também Então vai Aproveita aí E se voluntaria Vai que você consegue realmente servir E depois começar a servir Você tenta aí se organizar Saber o que você realmente quer pra sua vida Saber o que você se identifica Pra poder dali pra frente, né? Se orientar e desenrolar E aí já sabe É só progresso, beleza? Próximo comentário aqui É do Marlon Tome Ele comentou A real é que não vale a pena Além de ficar perdendo tempo na guarda Sem poder usar a porra do celular Ou algo pra não ficar agonizando 24 horas Pra quem não sabe aí, rapaziada Dentro do quartel Não pode mexer no celular Enquanto você tiver de serviço, beleza? Você é proibido mexer no celular Enquanto tá de serviço lá Então bora lá continuar Você pode sim sujar seu nome Muito fácil Você pode sujar seu nome no quartel Muito fácil Qualquer coisa que você fizer lá dentro Servir ano passado E sair na intenção de estudar pra polícia Pegar a visão, rapaziada Vai estudar pra coisa melhor Não estou falando mal do exército A realidade é que Cada um de vocês vai viver É o que eu acabei de falar pra vocês, rapaziada A realidade é essa, cara A realidade é nua e crua Não é esse conto de fadas Porque muitos guerreiros aí, rapaziada Pensam somente na farda, tá bom? Ah, eu vou andar fardado Eu vou bater foto fardado Vou postar stories Fardado, status e tudo mais Porém, pra conseguir essa farda aí Beleza, rapaziada? Existe uma consequência Que você tem que pagar o preço Por mais que seja recruta Você vai pagar um preço, beleza? Próximo aqui é do Rubem J.N. Jr., né? Eu acho Não vale a pena Você perde muito tempo Sou militar O salário é muito ruim Por mais que você goste muito do mundo militar Não vire recruta Vai estudar pra sargento ou pra tenente É, o bisou aí do Rubem, né, cara? Do Maurício Ele comentou assim É aquela frase Nada mudou e nada mudará Então, rapaziada Queria aqui ler esses comentários Que foi bem interessante, né? Pra vocês se acentuarem também Que existe essa realidade, beleza? E eu sempre tô batendo na mesma tecla com vocês, cara A realidade é essa É nua e crua, beleza? Não é mamão com açúcar As coisas não é tão fácil assim Existe aí um perfil Existe aí algumas coisas Que você tem que saber, certo? E pra você se orientar melhor Assiste o vídeo de ontem Que eu tô indicando pra vocês, beleza? Então, rapaziada O vídeo de hoje é esse aí Espero que vocês tenham gostado Lendo aqui alguns comentários Se vocês querem mais vídeos assim Respondendo comentários de vocês Basta você comentar aí Sua dúvida, pergunta, curiosidade Ou algo pra agregar no vídeo Eu vou estar respondendo aí Nos próximos vídeos Tamo junto Então forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui